Deixa ele voltar, Ellen. Por mais que o colega tenha deixado o material, seja onde for, não se pode mexer no que não pertence. Olha só, aí esse armário, Esmin, esse armário deve ser parte de professores do que das crianças da tarde. Espera aí que eu vou abrir aqui. Só que, Esmin, é a segunda vez que você abre esse armário. Aí não tem nada para vocês. Fala. 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 Bom, vamos lá. Página 68. Falei, João. Ainda não voltou. Página 68. Não. Você adora andar no corredor, não é? Eu gosto. Ah, gosto. A letra B só deu onda. Essa é a página 68. Abre o mar aqui, né? Está fazendo uma onda. É, o mar está fazendo uma onda. Não, ele vai não, ele vai vir, vai deixar ele vir. Eu vou levar ele para a Beste ou para a Gilbert. Olha só. Letra C. Letra D agora. Vamos ver. Não, ele vai voltar. Na página 68, não tem, não? Eu falei assim, esses termos na oração, está na ordem direta ou indireta? Então, está na ordem indireta. Indireta, tá? Diz assim, suavemente, grande avança, fala. Cheia de sol, a onda do mar, pausadamente se balança e desce como a descansar. E a minha sensação é nula, quer de prazer, quer de pensar, ébria de alheia, a minha ondula, na onda lúcida do mar. Então, vamos lá, um poema lindo, né? Esse poema é de Fernando Pessoa. Muito interessante, outro português. Página 69. Página 69. Número 2. É interessante a 2, hein? O hino nacional brasileiro, até para descobrir o sujeito do hino nacional, né? De alguns termos do hino nacional, muita gente tem dificuldade, né? O hino nacional brasileiro é marcado por uma das figuras de linguagem estudada nesta sessão. O trecho, reproduzido a seguir, exemplifica isso. Leia ou responda as questões. Do que a terra é mais garrida, teus risões lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. O autor quer dizer que nós temos figuras de linguagem, sim. Né? E é uma figura de linguagem que vocês vão ter que descobrir para mim. Vocês vão ter que me dar essa figura de linguagem que impera nesses... Nessa hora, só quatro versos do nosso hino nacional. Interessante até o desenho. O planeta Terra com o verde em volta, que é a nossa mata atlântica, mais as flores, né? Gente, volta todo mundo e João, nada? Bom, vamos lá. Não. Ninguém vai ver. A que aspecto do nosso país esse trecho do hino faz referência? Então, quando fala que a terra é mais garrida, teus olhos, teus risões lindos, os campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida tem mais amores. Então, vamos colocar... Pode botar o quê? Pode botar a natureza. Se eu botar a vegetação, pertence à natureza. Com relação a esse aspecto, nos dois primeiros versos, nos dois primeiros versos, é feita uma comparação. Quais elementos são comparados aí, hein? Então, vamos lá. Com relação aos aspectos, nos dois primeiros versos, é feita uma comparação. A colega me deu os teus risonhos. Vamos botar, peraí. Deus. Lindos. Vou pegar o verso aqui, lindos campos. Agora, eu vou colocar, vou fechar aqui, vou botar que são comparados. E são comparados a, uma abre aspas, vou colocar a terra, a esgarrida. Mais garrida. Vou fechar e ponto. Aí eu venho para cá, letra C. Que locução conjuntiva foi utilizada para construir essa comparação? Mais garrida. Poxa, também é boa, hein? Também que eu digo, eu queria responder a todo mundo. Mas os dois também são bons. É, a Júlia e o Renan. Renan, olha, isso não dá nada para o Renan, não. Mas Renan... Renan fala o tempo todo, Renan brinca, Renan caçou. Renan, pode nem ficar de capu, você dá de capu. Renan pinta, e quando acaba, qualquer pergunta que eu faço, a Júlia e a Renan que respondem. Vamos lá. A locução conjuntiva. É, seria legal, legal, dupla. Gente, agora eu vou perguntar a Renan. E a Júlia, que conjunção é essa? Mais, mais, continua a frase, do quê? Eu quero saber que conjunção é essa. Coordenada ou subordinada? Subordinada. Não deixou nem você falar. Coordenada, nada. Ele falou o quê? considerando a oposição dos elementos comparados e a posição das partes da locução conjuntiva, pode dizer que a frase que forma os dois primeiros versos está na ordem? indireta. Ok. Aí você tem a resposta que é indireta. Direta. Direta. Pronto. 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 Agora, prestem atenção. Presta atenção. Um olhar poético sobre diálogos de personagens cotidianos que ganham falas, cheias de imagens associadas, harmoniosas de palavras. Várias harmonias, tá? São associações harmoniosas de palavras. em lã de vidro, diálogos poéticos. Conversam o discípulo e o mestre. O avô, o avó. Não tô lendo a letra. Vou fazer a letra E ainda. Mas, assim, a avó e o neto também, animais e objetos personificados. Aqui tá falando de certos... certos detalhes, certas palavras poéticas, em sentido figurado, que elas se encaixam dentro dos poemas. Em que ordem está o poema? Olha só. Do que a terra mais garrida, teus visões lindos, campos têm mais flores. Nossos mostres têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Que figura tá imperando aí? Inversão. Por que inversão? Porque é o que apareceu, e eu falei inversão. Não sei se é inversão, mas eu falei inversão. Não sei se é inversão, mas eu falei inversão. Cadê o sujeito da oração? Cadê o sujeito? O que a terra mais garrida, teus visões lindos, campos têm mais flores. Nossos mostres têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Cadê? Sujeito da oração. O que a terra mais garrida, teus visões lindos, campos têm mais flores. Um período só encerra no ponto final. Nossa autora aí, eu já falei, isso é critério do autor. Iniciar os versos com letra maiúscula. Mas o primeiro verso é vírgula, o segundo é ponto e vírgula, o terceiro é vírgula, e o quarto é ponto final. Então é, do que a terra mais garrida, teus visões lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Eu quero saber quem é o sujeito da oração. Gente, cadê o João? Sabrina, faz um favor pra mim. Tio Gilbert está lá na sala dele. Fala pra Tio Gilbert que João, Pedro, pediu para ir ao banheiro e não voltou até agora. Ainda por cima... Não, ele está se escondendo, porque ele mexeu no material da colega sem autorização. E não é permitido. Então, Gilberto, João, Pedro, saiu da sala, pediu para ir ao banheiro. O colega está dizendo que ele está com dor de barriga, não é isso? Ele está no banheiro. Mas antes disso, eu pensei até como a Ellen falou. Foi na hora do Recreio, Ellen. Ele só pegou seu livro, não mexeu em mais nada. Mas olhar não tem problema nenhum, Ellen. Só para... Você vai mexer na mochila, é. Ellen, é só na mochila que ele não pode mexer. Mas no teu livro embaixo da carteira não tem nada demais. Ele não pegou nada, ele só olhou o livro. Você falou de um jeito que eu pensei que ele tinha revirado sua mochila. Não, aí não é, não tem como... Não tem nada a ver com o colega. Tão grave para... Mas o Gilberto, ele não está na sala já há um tempão, ele saiu. Ele deve estar passando mal no banheiro. Bom, vamos lá. Vamos lá. Continuando. Então, a letra E. Gente, Ellen, se mexeu só no teu livro para a carteira, não é motivo de dizer que o colega mexeu, pegou alguma coisa. Quando some alguma coisa, não é proibido mexer. Até o livro para a carteira, tudo bem, como o Gilberto falou, não é para mexer. Mas se fosse dentro da mochila que não é permitido, o seu celular, tivesse sumido alguma coisa sua, aí sim, ele teria que ser chamado a atenção, como o Gilberto vai falar com ele. Mas não é caso grave. Mas não é caso grave. É a mesma coisa ele pegar meu livro aqui e dar uma olhada no meu livro, ou você ou outra pessoa. A professora está lá dentro. Vamos dar uma olhada nesse livro aqui. Não tem nada demais. Agora, pegar minha bolsa, deixar minha bolsa, pegar meu celular, usar, tentar entrar no meu celular. Isso aí já é abuso. Quanto a olhar meu livro, olhar as coisas que estão na mesa, está exposta. Não é abuso. Vamos lá, gente. Letra E. Você falou de uma forma que eu pensei que ele tivesse revistado tua mochila, tivesse mexido nas tuas coisas. Não pode. Isso aí não. Eu levei para esse lado também, mas graças a Deus não. Que figura de linguagem está presente nesses versos? Vamos lá. Qual é a figura, Renan? Oi, amor. Aqui diz assim, que figura de linguagem está presente? Você tem que fazer a pergunta ao verbo. Olha só. Quem tem mais flores? Cada estrofe, cada verso, cada verbo, quantas vezes são sujeitos diferentes. Quem tem mais flores? Aí diz, quem tem mais vida? Quem tem mais flores, tem mais vida, são nossos bosques. Então, sujeito do verbo ter, bosques. Vamos pegar outro verbo. Teu seio, mais amores. Não tem mais verbo. Só tem o verbo ter na segunda e na primeira. Quem tem mais flores? Nossos bosques. Quem tem, ó. Aí eu digo assim, tem o quê? Lindos campos, teus sorrisos. Teu risonho, lindo campo, tem mais flores. Gente, não existe essa frase. Por isso que está invertido aqui. Não seria do que a terra mais garrida. Lindos campos tem mais flores. Teus sorrisos vão entrar onde? O sorriso não pode ter mais flores. O sorriso está fora de ordem mesmo. Por isso que o Renan deu a figura de linguagem inversão. E é. Tem que botar o sujeito, o predicado e o complemento. Quem tem mais flores? Lindos campos? Ou teus risonhos? Olha só, os bosques estão... Os bosques estão lá embaixo, não está? Porque está invertido. É inversão por quê? O bosque está lá embaixo. E o predicado? Tem um predicado aqui na linha 2 que está sem o seu sujeito. E os sentidos estão invertidos. Então, vamos lá. Então, a figura de linguagem é inversão. Coloquem na página 70 para mim. João, está bem? João, você está bem? Meu peito morreu. Tem em cima da cadeira? Não, meu lindo. Lavou as mãos? Higieniza o que é o... Ele está bem, graças a Deus. Se ele chegou aqui, ele chegou desmaiado. Chegou bem. Vamos lá, João. Você está amarelo, você está verde, você está roxo. Mas calma, vai passar. Vamos lá. Vamos lá. E na... Bom, vou lá, tá? Vou lá na salinha lá de vocês. Espera aí. Vou interromper aqui, porque agora vou fazer leitura. Oi. Oi. Mas eu só fiz a pergunta. O livro está perguntando? Lógico que não, né? Bom. Oh! Helen, chega. Bom. Página 70 para mim. Helen. Página 70. Não, é para botar o sujeito. É para... Eu mostrei para você que o sujeito está em ordem inversa. Está depois do verbo ter. Então, você também tem a ordem inversa. Entendeu? Bom, vamos lá. Abram para mim na página 70. Chega, Renan. Chega de tanto rir. É, vamos lá. O campo de jogo. O campo de jogo da rainha. Renan. Oh, Renan. Vem dividir o texto comigo, que ele é muito grande. Vem para cá. Pessoal de casa quer ler também? O campo, página 70. O texto é muito grande. Quem vai querer dividir aqui comigo na sala? Espera aí. Stephanie. Stephanie nem está aqui. Tem aqui. Olha só. João Pedro e Yasmin. Eu, quem mais? Augusto, Renan. Tem mais alguém? É agora em casa. Quer ler, Pedro? Eu vou querer sim, tia. Eu já ia pedir. Falou baixo. Fala mais alto. Eu já ia pedir para ler, tia. Não dá não para ouvir. Agora dá para me escutar, tia? Se a turma fizer silêncio, dá. Vai. Para começar a ler agora? Pode. Quem mais quer ler? Junto com Pedro. Vai ser eu, João, Pedro. Pedro, Lucas, Renan, José Augusto. Ele vai querer ler? Ah, é. É Yasmin. Tem mais alguém querendo ler além de Pedro, Lucas? Igor? Rafaela? Gente, é o turminho que antigamente participava. Eu posso ler. Agora nem participa mais, Ana Bárbara. Vai. Então, olha só. Eu posso ler. Ótimo. Mais uma. O texto é muito grande. Eu vou botar depois o microfone assim, ó. Para ver se você consegue ouvir os colegas, tá? Mas vocês, enquanto eles estão lendo, vocês vão fazendo, vão fazendo assim, a leitura no livro de vocês, mesmo, tá? Quando eles já estiverem, eu aviso aonde eles estão parando. Publicada pela primeira vez, em 1865, Alice no País das Maravilhas, de Levis Carol, é uma das obras-primas da literatura universal. O trecho a seguir narra o episódio em que Alice conhece a rainha de copas e é desafiada por ela. Então, aí vem. O campo do jogo da rainha. Não fiz as perguntas ainda. A letra A vem ser antes do título. E a gente vai fazer ainda, tá? Na entrada do jardim, havia uma bela roseira. Eu estou começando agora. A leitura. Arranquei meu brinco. Não sei se eu vou perder minha tarraxa. Eu não aguento com esse negócio de... Vamos lá. Na entrada do jardim, havia uma bela roseira cheia de rosas brancas, que três jardineiros se empenhavam em pintar de vermelho. Alice achou isso muito esquisito e se aproximou para ver melhor. Quando eu estava bem perto, pude ouvir o que diziam. Cuidado a esse. Cinco. Não fique espingando tinta em mim. Não tive culpa. O sete bateu no meu cotovelo. Respondeu irritado. Continue, Yasmin. Se não lê legal, vai quebrar. A gente não vai entender o texto. Não. Não, não deu você. E a Yasmin está lendo, tá? Oi. Onde o seu tempo tem o seu outro. É melhor você não falar. Ontem mesmo, dia na internet. Por quê? Você não tem nada a discutir. É. Não tem a ver, sim. E eu vou contar. Foi porque o teste que eu vou para a primeira batida no texto, eu acho que tinha um graça de um texto. Grande da Folha, página 7.1. Já está matando o texto, Yasmin. Não pode parar, continua. Porque a leitura parada, cortada, a gente não faz interpretação, a gente não consegue. Não tem a ver, sim. A verdade é que essa lua não acordeu a sua mão. E nós, que estamos, podemos não acordeir a Deus. Que é a minha. Não dá para o que a gente quer. Então, o que a gente quer fazer? É a minha. Nesse momento, sim. A minha. Eu sou a minha. O que é isso? 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 Parem com isso. Parem com isso. Vamos deixar tonta! Gritou a rainha. Virou-se para Roseira e perguntou, ''O que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar a vossa masestade." Disse os dois, ajoelhando-se muito humilde. Estávamos tentando. A rainha, que já tinha examinado a roseira, disse, ''Estou vendo, Cortem as cabeças deles. E o cortejo foi em frente, deixando para trás três soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros que correram em direção à Alice, buscando proteção. Pode ir parando, Pedro. Vocês não serão decapitados, disse Alice, enquanto escondiam os três num grande vaso de flores que encontrou por ali. Os soldados procuraram pelos três jardineiros por um tempo e, como não os encontraram, calmamente seguiram o cortejo. As cabeças já foram cortadas, gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis vossa majestade, gritaram os soldados. Muito bem, joga croque. Não quer dizer croque. Então, você vai jogar? Muito bem. Joga em croque? Está perguntando. Perguntou a rainha. Os soldados calaram e ficaram olhando para Alice. Porque era evidente que a pergunta era para ela. Continua, Ana. Ana Bárbara. Sim, gritou a Alice. Ela vai acabar de ler para você. Quando ela acabar de ler, ele é você. Mas ela escuta você. Sim, gritou a Alice. Alice. Venha então, rugiu a rainha. Alice foi junto, imaginando o que ainda poderia acontecer. É um belo dia, não? Disse uma voz tímida perto dela. Era o coelho branco, que olhava ansioso para o rosto de Alice. Muito bonita, ela concordou. Onde está a duquesa? Sil, não fale nisso, sussurrou o coelho. Medroso, o coelho olhou para os lados, ficou na ponta dos pés, aproximou a boca do ouvido de Alice e cochichou. Ela foi condenada à morte. Por quê? Que pena. Foi isso que você disse? Não. Não acho alguma pena, não. O que eu disse foi por quê. Ela deu um soco na orelha da rainha. Ela deu um soco na orelha? Alice deu um gritinho e começou a rir. O coelho, sempre assustado, murmurou. Fique quieta. A rainha pode ouvi-la. Sabe o que houve? A duquesa chegou atrasada e a rainha disse Cada um para o seu lugar já, trovejou a rainha. Todos dispararam a correr em diversas direções, tropeçando uns nos outros, mas em minutos estavam todos apóstolos e o jogo começou. Alice pensou que nunca em sua vida tinha visto um campo de jogo de croquê tão esquisito. Era cheio de valas e montes. As bolas eram uriços e tacos, flamingos. Para formarem arcos, os soldados ficavam curvados com as mãos e os pés no chão. A maior dificuldade de Alice foi encontrar um modo de manejar o flamingo. Como ele se encolhia, ela conseguia segurá-lo sobre o braço com certo conforto. Mas quando queria dar uma tacada no uriço com ele, a ave ficava o pescoço, virava a cabeça e olhava para ela espantada. Ela não aguentava, tinha uma coisa de rir. Aninha, parem espantada, que Augusto vai terminar. Deixa eu só consertar uma coisa. O Renan, não é croquê. Você tem que falar, é acento agudo. Croquê. Ah, porque tem que ser aberto, croquê. Boca aberta. O croquê. Você abre o croquê, você abre a boca, mas vai precisar de um circunflexo. Não, ninguém vai sair agora, só depois que o colega acabar de ler. A Júlia, você toda hora vai ao banheiro, tá? Oi, você foi na aula de Carmen? Foi na minha aula? Então, vai. Vai, Augusto. Ela parou e olhava para ela espantada. Você tem um, dois, três, quatro, quinto, sexto parágrafo da página 7, 4. A maior dificuldade de Alice foi encontrar um modo de manejar o Flamengo. Como ela se encolhia, ela conseguiu segurá-lo sobre o braço com um certo conforto. Achou? Então, olhava para ela espantada. Vai. Vamos ver se vocês conseguem ouvir também um pouquinho, Augusto. Não sei se vão conseguir, não. Achou ou não achou? Ela vai gostar. Mas, de verdade, a criança que disse. Quando a criança recebeu a posição de mim, se preparava para a data de caras, ou isso que ela se atingia, são desculpas, elas são mais pras, a receita de uma pala, como o mundo do mundo, com a sua bolsa do ar. Ai. O homem é a cabeça de homem, ou o homem é a cabeça de homem. Ali, o professor estava bem feita. Na verdade, ela ainda não tinha tido problemas com a mania, mas sabia que isso podia acontecer a qualquer momento. E não se terá de novo. Agora, o professor estava bem feita. Até a deficiência, ele ainda era bem feita. Era um jogo, bem dizer, as cartas que tinham vidas. E a rainha, então, só mandava cortar a cabeça de cada um. Vamos marcar para casa? Verdade. Vamos deixar. E a gente vai ter que fazer uma outra leitura depois, para a gente fazer a nossa interpretação de texto. Deixa a 7,5 até a 7,8 para casa. É sempre bom a gente... A professora já entreguei seu trabalho. Então, quem já entregou o trabalho, tem até a segunda-feira. Quem não entregou, ou de redação, ou restante, português, que seja. Dei até o prazo, dia 21. 28, esta classe. E vocês falam. Redação para dia 21, segunda-feira. Oi. Fala. É, o médico e o monstro para segunda-feira. Tá? Olha só, vocês já podem... Vocês estão liberados por hoje. Ok? Tchau, Melinda. Tchau, Fia Gondezo. Vamos falar de semana. Professora, o médico e o monstro, então, a gente vai grampear junto com os trabalhos? Fala de novo. O médico e o monstro, então, a gente vai grampear junto com o trabalho de redação? Não. Só com a folha. Vocês vão me entregar a folha do livro esta classe. Se você quiser entregar junto com a redação, pode. Mas, se você tem um prazo até 28, para fazer a folha do livro. Se você conseguir fazer antes... Mas não precisa de capa, né? Aí não precisa de capa, não. É só a folhinha do livro. O médico mostra, não precisa não, tá? Ah, então tá bom. Tá. Obrigada. Tchau, Melinda. Bom final de semana. Não esqueça do meu trabalho. Tchau. Tchau. Vocês estão liberados. Abre.